O cenário policial e os seus acontecimentos rotineiros a gente destaca a partir de agora. Está aqui no estúdio comigo a Natália Minich. Aconteceu bastante coisa, Luan. Aconteceu bastante coisa, então a gente vai destacar a partir de agora. Boa tarde para você. Boa tarde, Luan. Boa tarde para todos vocês aí de casa. Agora a gente vai, no oferecimento desse time VIP de patrocinadores que está passando aqui atrás, mostrar todas as ocorrências policiais que aconteceram nas últimas 24 horas aí para vocês de casa. Manecar consórcio, com parcelas aí de consórcio que cabem no seu bolso. Clube de caça e tiro, de segunda a sexta e também nos sábados. Central de Exame de Laboratório Clínico, que fica anexo ao hospital aqui de Tijucas. Então é muito importante cuidar da sua saúde. Posto Chiquinho, também em Tijucas, abasteça e sinta a diferença. E quem precisa trocar óleo e filtro e ainda ganha um alinhamento 3D é na Duff Pneus. Luan, já pensou ter um objeto seu furtado? Aí você está lá rodando nas redes sociais e você encontra o seu objeto lá, que você trabalhou para adquirir, sendo vendido. O que você faria? Não sei o que eu faria, mas tem uma frase que a gente até usa aqui nos bastidores. É raro, mas acontece muito. Acontece muito. Mas aconteceu com uma pessoa e essa pessoa foi lá, enganou os criminosos, disse que tinha interesse em comprar o objeto, combinaram um ponto de venda e chamou a polícia. Era por volta das 13h30 desta terça-feira, quando a vítima de um furto de bicicleta informou a polícia que encontrou o seu veículo sendo vendido na internet. A vítima entrou em contato simulando ser a compradora e marcou um ponto de encontro no bairro Morretes, em Itapema. Do local, acionou a guarnição. Os suspeitos foram abordados. Haviam mais duas pessoas com o rapaz que estava em posse da bicicleta. Assim que avistaram os policiais, o trio tentou fugir. A mulher foi detida e, em seguida, os outros dois. Com um deles, havia 345 reais. Os celulares foram apreendidos juntamente da bicicleta. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia. Agora a gente vai falar mais uma vez de um assunto que... É um assunto que a gente não gosta de falar, mas um caso de estupro. Dessa vez, após um mês de investigação, o criminoso foi finalmente capturado. O crime de ocorrência foi feito no dia 2 de maio deste ano, referente a um estupro ocorrido em Tijucas. Na ocasião, foi iniciada pela Polícia Civil uma investigação para apurar os detalhes do crime. Após depoimentos da vítima e de testemunhas, foi pedido a prisão preventiva do acusado. Na tarde desta terça-feira, o suspeito foi capturado e encaminhado para o presídio regional de Tijucas. Uma briga de casal acabou virando caso de polícia após as discussões se transformarem em agressões em praça pública. O caso aconteceu na noite desta terça-feira. Era por volta das 20 horas quando a guarnição foi até a Praça da Paz, na Avenida Nereu Ramos, em Itapema. O homem e a mulher estavam brigando no momento da abordagem. A mulher relatou que seu atual companheiro a agrediu fisicamente com pancadas na cabeça, torceu seu braço e a derrubou no chão puxando seu cabelo. A vítima afirmou que sofre ameaças constantes. O homem alegou que tiveram apenas um atrito verbal e que não houve agressões. O casal foi levado para a delegacia. Violência doméstica da casa, da residência para as ruas é outro fato que também tem que acabar. É, e a polícia tem que estar sempre atenta, né, Luan? Inclusive, a gente falou aqui essa semana dessas ocorrências um pouco diferentes que a polícia, os socorristos, os militares, enfim, acabam tendo que atender e essa é mais uma delas, né? É mais uma delas. E a polícia está fazendo um bom trabalho, um bom trabalho rápido. Uma motocicleta foi furtada na tarde de ontem e já no início da noite ela já foi recuperada em outra cidade. Poucas horas após ter sido furtada na tarde de terça-feira em Balneário Camboriú, uma motocicleta foi encontrada na cidade vizinha. Era por volta das 19h45 quando a Honda CG foi localizada em um endereço da Rua 450 no bairro Jardim Praia Mar, em Itapema. O autor não foi localizado nem identificado. Foi acionado um guincho que encaminhou o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Itapema. Trabalho rápido e efetivo, né? Mas infelizmente o autor do furto não foi identificado, Lua. Mas as investigações seguem. Geralmente o que a gente vem acompanhando, né? Nas últimas semanas são várias investigações de criminosos que são acusados de vários crimes, vários furtos aqui na nossa região. Inclusive teve um adolescente também essa semana que foi apreendido com diversos objetos. Está tudo lá no vipsocial.com.br. É só acessar e acompanhar. Então esperamos que seja mais um criminoso que a polícia investigue e chegue a ir a captura. Teve uma outra prisão ontem também em Porto Belo, né? Teve mais prisões. E está tudo lá no vipsocial.com.br. Você pode acessar o site e ficar muito bem informado. E lembra antes de espalhar, compartilhar, confere no VIP. Nossa equipe de jornalismo está sempre buscando as informações oficiais aí para levar para vocês. Eu volto amanhã dentro do Jornal VIP com mais ocorrências policiais. Até lá!